A opinião pública pode impactar nas investigações? Olha, eu tenho muito medo de uma investigação guiada pela opinião pública, porque ela acaba se transformando num programa de auditório. Vira uma coisa sensacionalista, midiática, e se perde efetivamente o sene da situação, que é a investigação em si. Nós tivemos grandes exemplos no Brasil, grandes, recentemente, a própria Lava Jato se tornou um exemplo disso, em que a gente tem que tomar cuidado com a palavra que se chama resposta social. A resposta social tem que ser a resposta da efetividade do serviço público ali prestado. Nós tivemos esse exemplo recente de Lava Jato para nos ensinar, e nos ensinar para o resto de nossas vidas. A investigação é um fato científico, criterioso, processualmente estabelecido, balizado na lei. Nós não podemos entregar essa apuração para um voluntarista, super-herói, que acha que pode passar por cima de tudo e de todos. Nós não podemos tornar esse assunto, aquele assunto de contra-favor, aqueles debates de mesa redonda de futebol. A gente tem que fazer desta apuração, e a oportunidade parece que é excelente, um exemplo de uma apuração científica, de uma apuração correta, de uma apuração processualmente responsável. Porque a gente tem que entender o seguinte, a apuração policial é parte da verdade processual. Ela vai até um determinado momento, ela se presta ao procurador da República, no caso, porque a competência da Justiça Federal, oferecer aquilo que a gente chama de denúncia. A partir daí, começa um outro capítulo. Não é porque a Polícia Federal vai encerrar a sua atividade, que esse encerramento da atividade se torna a verdade definitiva sobre aquilo que se apurou. Essa é uma verdade indiciária sobre aquilo que se apurou. A verdade definitiva será dada pela Justiça. Será dada quando o processo, com as suas garantias, e nós temos aí uma situação agora, seria fantástico, Poit, que nesse momento o juiz de garantias existisse de fato. O que é o juiz de garantias para a população nossa, que parece uma conversa de maluco, né? O Código de Processo Penal veio com a modificação. Haveria dois juízes do processo. Um que vai até o final da investigação, que vai definir todas as medidas, busca e apreensão, tudo, tudo ele vai definir. E outro juiz, a partir desse momento em que se oferece a denúncia. Absolutamente isento. Absolutamente imparcial. Todas as provas testemunhais vão ser equivadas. Olha, não poderão ser utilizadas novamente. A prova vai ter que ser refeita. Naquilo que se presta, há dimensão do depoimento, das testemunhas. Ninguém pode ser pressionado. Só vão ficar as chamadas provas irrepetíveis, cientificamente elaboradas, os laudos periciais, etc. Esse juiz de garantias, todavia, não existe no Brasil por homem eliminado do ministro Fux, que já está há alguns anos pendente. Seria ótimo agora, a grama, seria uma oportunidade maravilhosa que esse juiz de garantias existisse. Que esse processo das joias do Bolsonaro fosse a nossa inauguração de um processo penal adulto, democrático, eficiente, e de um processo penal superiormente democrático. É isso que eu gostaria que acontecesse. Obrigado. Obrigado.